Não vai dar certo essa vida de streamer não, eu tô vendo que, olha, a minha live é drop de frame, eu vou mudar o nome do canal pra drop de frame. Se eu morar no mato, velho, é, se eu morar no mato, vai ter alcance daí, cara, porque às vezes vai passar o cabimento e determinar, é, sim, eu tô ligado. Não sei lá, desgraça, os caras, os caras tão perdendo dinheiro, velho, eu ia pegar o plano mais top. Não, quem se for é eu, né, velho. Ah, vou dar um jeito, cara, nem que eu bote vivo aqui, lá, botar 10 mega de piloto de vida vivo capaz de ser melhor do que esses 20 da net. É, drop pro PC, velho, se eu margem pro PC, é, drop pro PC na área, não sei. O negócio é botar um quadro de drops, é na live, tá ligado? Que dia deu, deu mil, mil, mil quadros perdidos. Ah, no outro dia deu. Drop. Perder pra, é, isso aí, né, não pode perder, e SUV, não, contra SUV não pode perder, o, o Riviera, esse Riviera aqui é brabo, mano. Riviera aqui, os caras, os caras não tancam ele, mano, o Riviera é do mal. Tem que é Charger RT perto do Riviera, mano. Meu, 20 minutos, cara, tu baixou, meu, Warzone é 150GB, né. Caralho, mano. É, louco. Colocar uns drops aí no Horizon 4, né, é, isso aí. Foda. Ah, não, esse jogo aqui tá de brincadeira, velho, eu tô de carro de estoque e os caras não dão conta, mano. Porra, eu nem entendo esse jogo aqui, velho, esse jogo aqui tá de brincadeira, eu não vou upar carro, eu vou zerar sem upar. E aí, Plaga, boa noite. Jogo aqui eu vou zerar sem upar carro. Geralmente, velho, é igual aqueles Live4Speed antigos que só comprava o carro. Nem tinha up de performance, mais ou menos. O cara... Pera aí. Nossa, que ideia grande, hein. O jogo aqui é gigante, velho. Qual dúvida? Ah, eu tô jogando no PS3. Esse jogo aqui não tem pra PC, não. Jogo aqui só PS3 e 360. E emulador, né. Ô, Traus, ninguém fala isso aí, cara. Tô ficando puto de acessão e fiquei, velho. Nossa. Tem no Brasil todo, mas não tem nenhuma. Cara, esse jogo aqui, eu acho que ele tá me ajudando, né, velho. Acho que esse game aqui tá... Tá me ajudando, velho. Esse game está invertido do Midnight Club 3, né. Ele tá ajudando ele a ir piorando. Resumindo. Nossa. Nossa. Viu, velho. É foda, velho. Trabalhar com drops. O TN60 tá mais otimizado, né. O TN60 tá rodando a 30 frames. Ah, tanca, velho. Porra, essa placa aí, meu Deus. Porra. Se não tancar a 30 frames, é sacanagem, né. Ah, emulador de TN60 tanca, assim. O de PS3 tá complicado ainda. Eu só não sei se vai rodar legal, né. Eu não sei se a compatibilidade desse game aqui no emulador tá... Tá 100% ainda, né. Tem esse problema também. É, tem que testar, né. Testar ele pra... Pra ver se vai, se vai, né. Minha DVI. Pra caralho. Vai fazer o quê? Foda, velho. DVI? É, DisplayPort. É, quer ver o cabo, velho. Pera aí. Vou mostrar o cabo ali. Deixa eu mostrar o cabo pra vocês ali, pera aí. Pera aí, deixa eu mostrar o cabo aqui. Vocês vão ver, cara. O cabo é grande, cara. Quer ver, ó. Minha pauta não se torna tão grande. É, é tipo assim, não é uma diferença tão grande, mas dá uma diferença, tá ligado? Dá uma pequena... Possara aqui, mano. Aí tem aquele DisplayPort, né. DisplayPort é... Bala. Esse é o melhor, né. Ai, mano. Esses caras são muito maliciosos, velho. Aí eu usei esse cabo ali e não posso usar. Tô usando a má. HDMI já é bom pra caramba, mano. HDMI é o padrão, né, hein. É o mínimo. Tá uma qualidade decente. Não, pior que... O pior é que eu comprei esse cabo DVI extra e esse segundo monitor, depois que eu comprei, veio também. Eu tô com dois cabos DVI ali agora, fechado. Veio. Fora aqueles cabos lá com aquela ponta azul pra botar em tela de tubo, viu. Esses caras nem viam aqueles cabos lá de TV... De tela de tubo ainda. Meu Deus do céu. É igual mandar cabo AV pra um PS5. Não é uma merda. Meu Deus. Alô? Eita, nois. Peraí, deixa eu terminar essa coisa aqui. Deu de um grau nos comentários. Nossa, mano. Deu até pegar num corte de caminho ali. Nossa, a parte da corrida é muito chata, velho. Aqui isso é bom de moto mesmo. Rei de carro, inferninho. Calma, parece que não é danada. Boa. Boa. A ideia é não perder nenhuma coisa, porque... A grana, né? A grana aqui é boa. Segundo lugar, ganhei a metade. Não é interessante, não. Boa, meu amigo. Tá doido. Pô, acho que completamos. Olha aí. Já vou dar uma malpara nesse carro. Em visual. Ah, eu deixei esse aqui. Esse aqui é da hora. Spoiler. Pô, legal, velho. Gostei desse aqui. Que detalhezinho cromado. Bom, vou a 52 mil já. Caramba. É, louco. Pô, vou fazer esse time trio mesmo. Agora é só uns eventosinhos. Caralho, ficou mó feio essa traseira, velho. Deixa eu tirar esse bagulho. Pera aí. Meu Deus. Bagulho cafona. Deve dar um B.O. gigantesco. Ah, pode crer, Toguro. Só cuida com o caps, não. Ok, velho. Cuidado. Pô, valeu pelo follow, Toguro. Não, cara. Sério mesmo. Teve um... Aquele escola para youtubers. Não sei se você está acompanhando. O cara... Deu um B.O. Deu um B.O. No lado dele lá. Parece que os caras... Parece que ele deixou escapar um... Ele deixou escapar umas informações que não devia. E... Teve uma vez que ele hateou um bagulho lá. Teve uma vez que ele hateou um negócio lá. Parece... Ou... Entenderam mal o ponto de vista dele. E... Ameaçaram o cara de morte, velho. Tenho uma ideia. Os caras falaram que sabiam onde ele morava. E... Que... Iam matar ele. Eu penso no medo que o cara ficou, velho. Só porque... Ele falou uma besteirinha lá. E... E deixou ele escapar uma informação que não devia. Os caras já queriam matar ele, velho. Então... Tenso, tá ligado? Isso que é recomendado não... Não falar, né, cara? Que... O cara maior dá para ele dar para o teu lado aí, velho. Vamos chegar lá. Beleza, então... Beleza, então, plaga, velho. Pela moral aí, velho. Vamos juntos. Que nóis. É embaçado, velho. Embaçado pra caralho. Cara... Não, pensa. Tu tá lá fazendo o teu conteúdo e chegou esse cara ameaçando tu de morte, velho. Colô. O cara já para tudo que o cara tá fazendo. Acho que é assim, o cara tem que tentar privar muito do que o cara vai falar, né? Às vezes sobre a vida pessoal e tal. Sim, cara. Meu internet... A internet tá cada vez pior, mano. Meu internet tá muito... Eu acho que era para ser uma coisa para a pessoa ficar de boa, né, e tal. Parece que ele não tá sendo assim, né? Obrigado. Ia mandar 3.090? Manda pra mim, cara. Eu te mando ele do correio lá. Eu busco daí. Ah, esse aqui eu vou ter que ficar ligado. Eu não posso passar muito rápido. Tá. Eu vou esperar aqui. Enquanto isso eu tô dando a olhada nos comentários. E... Mano, pior que esse daqui... Até que tá... Até que passou rápido esse evento do Impala aqui. Achei que ia demorar, mas... Foda assim, não dá tempo, né, velho. Aí... Aí o cara se mata. Mas é isso então, cara. Conseguimos dar um adiantamento bom aqui. Coletamos mais uma missão. Eu só quero ver quanto de... Quanto de porcentagem a gente atingiu hoje. Viu bastante, mas vai chegar uma parte do jogo que... Essa porcentagem vai travar. 28%. Dá pra subir uns 10. 10 ou 15.